Se você pensar que é meu dono, toma vergonha na cara Se tentar me bater, a justiça te pega, te prende, te cala O Brasil está mudado, apanhar é passado, mulher tem proteção Maré da penha que o diga, se agrediu, quem castiga é a jurisdição Apanhar é passado, vai além do pecado, o homem tem que aprender Se bater da cadeia, vai chorar, leva a peia, vai se arrepender O Brasil denuncia de noite e de dia em favor da mulher O agressor sem vergonha vai sofrer a desonra pelo que fizer Se tentar bater, ele vai levar coro pelo mal que fizer Ela é Maria da Penha, enquadrando o homem, protegendo a mulher 25 de novembro, Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher Uma campanha Aproximar Muda Tudo Música 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 Música